Então por isso a navega de gigantes, é louquinho, verso toalas de silva Fala racers, eu sou Chiquinho, esse é o canal GarageNM, sejam todos muito bem-vindos E hoje gurizada, Chevette RaceFest, essa categoria aqui promete Já chega dando aquele like, curte, compartilha, ativa todas lá pra não perder nada Já começou com um tombo na pista, o chevetão canhão ali Essa categoria pega fogo gurizada Esse aí, pega a área 41 versus a área 55, se eu não me engano, Chevette Melhor pro Rio Grande do Sul ali Vai virar meme? Vamos aí agora, entrando na pista, na esquerda, Ligeirinho E olha aí gurizada, liberaram o pega do dia Vai ser Zé Louquinho versus Wallace com Ligeirinho São dois Força Livre da NASA, esse é AP, 16 válvula Ali é C20XE, 16 válvula É, então na esquerda, na direita agora é Zé Louquinho Então agora a gente não tem nada mais Atenção você pagou o ingresso Atenção você pagou o ingresso Falou, será que vai valer a pena? Temos agora, Ligeirinho na pista da esquerda O cara que foi o carro mais rápido do primeiro Chevette RaceFest Na pista da direita, Zé Louquinho Na pista da direita Não por isso a da vega de gigante, Zé Louquinho versus Wallace de Silva A área 51, Zé Louquinho não anda por área nenhuma Vamos aí mudar os liberais dos dois E ainda mais, mano A gente tem que ver sem mais Repara a imagem em época que veio aí Faz o vídeo, garante a foto Faz o início da juni Barna e o acabo de um Barna e o Hemoá Barna e o Taso dos dois Barna e o Taso dos dois Representando a nação cheveteira 국inar de alta E agora? Barna e o Taso dos dois Barna e o Taso dos dois Aí ó, são cheveteiros boca braba daquele jeito Só os cheveteiros boca braba, aquela gurizada ali é uma padeira Passadaça do Wallace, que passada que esse carro é um foguete Parabéns aí pro Marcelinho Drag Race e toda a família Que passadaça, hein? Que passadaça, hein? Que passadaça, hein? Era pra ser isso aí na final, hein? Sabe que lá é o Paulo? Não tem nenhuma palavra, não tem nenhuma palavra Pra ser o Wallace, o Zé e tal Vocês que estão aí Pra quem é cheveteiro sabe que isso significa muito, tá? Pra ter uma passada dentro aí Você tem aqui que é um dos melhores principais do Brasil, tá? Esses caras são fortes Esses caras são fortes É isso aí, ó Um aplauso aí, ó Um oi também E dois profissionais, esse evento é maravilhoso aí, então, pessoal Hed-se um bairro a ele Esse que a gente vê que esse ait um câncer tá firma aí O porão O f idade,筋,筋,筋 Pés,筋,筋 Sklز игры, o ferro corão A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL